Jesus, nós oferecemos este texto que vamos rezar meditando no ministério de vossa redenção. Concedei por intercessão da Virgem Maria e Mãe de Deus, Nossa Mãe e Virtuíde, não são necessárias para bem rezar, alegrar e ganhar as indulgências dessa santa devoção. Mistérios Luminoso Batismo de Jesus no Rio Jordão Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que do céu se abrir, viu descer sobre ele de forma de bom o Espírito de Deus. E do céu baixou a voz. Eis, meu filho muito amado, em quem põe minha afeição. Segundo Mistério Luminoso A alta revelação de Jesus nas bolas de Caná. Três dias depois, celebrasse as bolas de Caná na Galiléia. Achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e seus discípulos. Como viesse a falta a vim? A mãe de Jesus disse. Ele não tem vim. Jesus respondeu. Mulher, isso não compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe e ao seu revente. Fazei o que ele vos disser. Terceiro Mistério Luminoso O anúncio do Reino de Deus Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Fazei penitência e credo no Evangelho. Quarto Mistério Luminoso Transfiguração de Jesus Seis dias depois, Jesus tomou o conselho Pedro, Tiago e João, seu irmão, conduziu a parte alta da montanha. Lá se transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes tornaram-se resplandescentes de brancura. Quinto Mistério Luminoso A instituição da Eucaristia Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzinho e partiu de seu discípulo, dizendo Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Portanto, essas são as contemplações do Mistério Luminoso. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos bençícios de todo dia recebemos de vossas mãos liberais, dignas agora para sempre, tomando baixo do vosso poderoso amparo. Para mais nos obrigar, saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura, esperança, a nossa salve. A voz do Padrão, degredado, filho de Eva, a voz esperando, gemendo, chorando nesse bar de lágrimas. E após a advogada do nosso, vossa ordem, misericórdia de nós no meu ouvido. Por isso, eu mostrei Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó acolhimento, pedagoso, ou doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos digno das promessas de Cristo. Amém. Oração para as três horas da tarde. Sangue e água que brotassem do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ao espiral de Jesus, a fonte da vida voltou para cá, mas abriu-se o oceano da misericórdia para todo mundo. Ó fonte da vida, misericórdia do sonho da vida de Deus, abraçai o mundo inteiro e derramai-me sobre nós. Ó Jesus crucificado, suplico-vos, concedei minha graça de sempre, em toda parte, em tudo cumpri fielmente a santíssima vontade de vosso Pai. Quando as vontades divinas me parecem penosa e fieles, eu então suplico-vos Jesus. E da vossa chaga, desça sobre mim força vigor, Senhor, ó salvador do mundo, amante da redenção humana, e quem então tem visto o Cristo de dor, não pensais em vós mesmo. Lembrando-nos apenas da salvação das almas, ó Jesus, cheio de compaixão, consordei minha graça de me esquecer de mim mesmo, a fim de viver inteiramente para as almas, ajudando-me na sua obra de salvação, segundo a santíssima vontade de vosso Pai. Ó Jesus, verdade eterna, nossa vida, invoca e explica a vossa misericórdia para os próprios pecadores. Ó docíssimo coração do meu Senhor, cheio de compaixão e sondável misericórdia, implora-nos pelos próprios pecadores. Ó coração sacratíssimo, quanto misericórdia, do qual brota um raio de graça incomprecível para todo gênero humano. Subir cruz para os próprios pecadores, ó Jesus, lembra-me da vossa marca paixão, não permita que se perca uma remisa com vossos pessoas, isso sacratíssimo sangue. Ó Jesus, quando medito sobre o grande mérito do vosso sangue, rejuí-lo com a sua imensidade, pois uma só gota teria sido suficiente para todos os pecadores, ó como se consome de alegria em meu coração, quando contempla essa vossa inconcebível bondade. Ó meu Jesus, desejo trazer vossos pés todos os pecadores, para que louva em vossa misericórdia pelos séculos sem fim. Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de três condições para que a oração seja feita e seja atendida. A prece deve ser dirigida a Jesus Salvador. A prece deve ser feita às três horas da tarde. A prece deve viguar o valor e mérito infinito na paixão do Senhor Jesus. Nessa hora prometeu Jesus a gerar santa irmã Faustina. Podia criar tudo o que existe para ti e pelos outros. Nessa hora realizou-se a graça para todo mundo, a misericórdia e vencer a justiça. Nessa hora, para poder rezar a via sacra, medito permitiu seus deveres. Se não puder fazer a via sacra, ainda tem menos um momento na capela para a adoração do meu coração, que está cheio de misericórdia e santíssimo de sacramento. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.